Morar em Aracaju. Se a casa dele fosse um poema, seria com versos, livres. Nessa casa mora um poeta, Guararibe. Eu sempre gostei de morar em casas antigas, casas desrebocadas. Eu gosto de desorganizar a casa. E a vida é desorganizada. Então, a casa tem que ser esse cenário, essa epopeia. A casa tem que ser a ópera de Maria Callas. Eu gosto da casa, do homem, do ser. Eu gosto de entrar e dizer, ai, você fez isso. Você bota, por exemplo, a cama na sala. Eu gosto, sabe, dessa coisa que você se identifica. Com a geladeira que foi da guerra. E funciona. Gasto horrores de luz. Todo mundo quer comprar. E eu não vendo por dinheiro nenhum. As fotos que eu fiquei nu no museu aqui. Pra que esse imobiliário aqui? Você não pode ficar nu em cima dele? E aí, fiquei. E aqui é o meu anjinho, que ele chora. E aqui é pra expulsar, Desfenestrar. Tudo que chega na porta. Eu antes batei em mim, bate nela. Eu gosto do excesso. Aqui é onde eu leio, onde eu trabalho. Perto da rua. Eu gosto muito desse contato, desse barulho. Quando eu acordo, eu já procuro a cor do rio. Então eu gosto também muito dessa conexão. Casa fora. Casa gente. Casa cidade. Se eu for amanhã pra uma outra casa, já vai ser uma outra história. Não vai ser mais essa casa. Ela mora num mundo virtual cheio de telas e teclados. De Sergipe para o mundo. Esse é o quarto online de Marília. Ok, Glass. Close the door. Quando eu for fechar um projeto e o pessoal descobre que é de Aracaju, Nordeste, como é que pode? Vocês estão trabalhando desse jeito lá. É como se não existisse tecnologia ou então só praia ou então às vezes nem praia, só sertão. Aqui tem muita coisa bela e boa e avançada. Aqui é onde eu fico mais tempo. Eu gosto muito de cinema. Adoro música. Então sempre eu queria um lugar meu pra eu ficar mais reservada e conseguir trabalhar, estudar e tudo ao mesmo tempo. E aí eu fiz aqui em cima uma sala tipo Marília, tudo no mesmo lugar. Eu amo o pé no chão e amo deitar no chão. Eu gosto de ficar muito assim no chão, então eu peço pra tirar o sapato. Porque o chão pra mim é um lugar que eu fico. Se eu não me controlar, eu fico conectada. O tempo todo você tem dispositivos que você pode ficar na sua mão e você fica conectado. Você coloca um óculos que você conversa a conversar com ele. Ah, o que é isso? Ele vai te responder o que é isso. Você pisca o olho e tirou uma foto. Ok, Glass, take a picture. Minha casa é o lugar que eu me sinto segura. O lugar que eu me sinto muito bem acolhida. O lugar que eu amo e que eu me sinto bem. Que tudo meu, que eu mais amo e que eu mais gosto, está dentro dela. Sempre sinto falta dela. Por mais longe e pelo melhor lugar que eu esteja. Mas eu sempre quero voltar. Ela ama o mar. De qualquer lugar da casa, qualquer lugar, ela vê o mar. Essa é a casa de Dora. Aqui nós projetamos de uma maneira tal que você fecha o closet, mas você vê que continua vindo o mar. Quem está lá de fora, vê que está refletindo o mar. Aqui, também eu vejo o mar. Estou tomando banho aqui e olhando o mar. Senta no vaso e fica vendo o mar. Com essa você sobe, já olha para o mar. Na hora que você coloca a mão, olha só, que coisa linda, né? O mar, o mar, o mar, que me abraça todo dia. Todo mundo faz música, porque que eu não posso fazer? Aí, andando pelo mar, eu fiz uma música. Minha alegria, eu sou o mar, eu sou a vida. Eu vivi 30 anos no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, é muito caro. Eu poderia construir uma casa? Poderia. Mas uma casa muito menor, que não era o meu sonho. Trabalhei muito, tinha dois empregos. Eu era enfermeira e professora da UFRJ. Essa casa era um sonho. E o sonho se tornou realidade, né? É, eu vou para o ar. O mar, para mim, é movimento. É vida, né? Ele se movimenta e eu sou agitadinha também. Eu olho para o mar, tem horas que eu digo, não, eu tenho que me acalmar. Mas quando eu olho para ele, eu tenho que fazer uma coisa ou outra. É incrível. Olha, coisa linda. Legal. Dora Mar. Dora Mar. É o nome da lancha. Não minto nunca a minha idade. 68 anos. Então, eu olho isso aqui, ó. Não quero mais nada na vida. O que é que eu quero? Só agradecer a Deus. Eu acho que para você fechar com chave de ouro, você tem que ir no seu Dior, que é o homem do rio. E Aracaju é rio e mar. Que daqui para lá é bom. De lá para cá é cronta, né? Aí... Puxa mais. Ele mora numa das 21 casas, neste condomínio onde todo mundo é parente. Essa é a vila do Dior. É um condomínio familiar. Só tem uma entrada e a mesma entrada é a saída. Quem veio primeiro morar aqui foi minha mãe. Depois de minha mãe veio minha irmã mais velha, depois foi eu. Essa que mora aqui é a minha irmã, chama Rosa. Eu gosto porque foi aqui onde eu nasci e me criei, né? Eu gosto. Ali é outra irmã ali, olha. Meu nome é Luzinha da Conceição. Cada um cuida de seu terreno, né? Aqui é meu lugar mesmo. Daqui eu não saí. E a minha é aquela ali. Aquela ali da direita ali. Pode entrar. É onde a gente pode ficar tranquila, assim, à vontade, faz o que quer. Chega os amigos, a gente colhe os amigos, as amigas. E a pessoa casou tem que ter casa. E quem casa ou não tem casa, nunca vive tranquilo. Tem uma casa aqui que a senhora precisa de conhecer. É a casa de Rosângela, minha filha. E é toda arrumada. Eu tenho seis filhos. A única mulher que eu tenho tem um quarto só. Pra ela. Só pra ela, a ousada. Mas é caprichada. Quem não quer ter sua casa pra morar? Passar o dia fora, chegar da sua casa, tá aqui, né? Não é bom demais. E eu trabalhei muito pra conseguir. A minha felicidade vai fazer logo. É ter meus filhos maravilhosos. Meu pai, minha mãe, até hoje, com saúde. Pronto, tô feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.